A JF Cred, uma loja do Banco Itaú BMG, traz pra vocês aposentados, pensionistas, servidores estaduais e federais, uma grande oportunidade. Seu empréstimo sendo aprovado acima de três mil reais, a primeira parcela tem um desconto de cinquenta por cento, que é por nossa conta. E você ainda leva um brinde. Ainda temos para todos os públicos um empréstimo no cartão de crédito. Transforme seu limite em dinheiro, rápido e fácil. E não parou por aí, temos a Steba, a Besp e a Seba. Para servidores estaduais, a JF Cred fica localizada na Praça Coronel João Borges, número cento e vinte e dois, ao lado do Mercado Carisma. Fone sete três nove oito um dois meia sete cinco quatro meia. Na JF Cred, você realiza seus sonhos.